No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 21 de agosto de 2018. E hoje é o Dia Nacional da Habitação. E neste mesmo dia, em 1989, há 29 anos, desencarnava o cantor e compositor Raul Seixas. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Procon Carioca realiza atendimentos em bom sucesso e no Rio Cumprido. Governador do Rio de Janeiro sanciona a lei que aplica descontos para quem deixa de utilizar sacolas plásticas. Corregedoria lança novo cadastro de adoção e acolhimento de crianças. Vacinação contra polio e sarâmbua atinge 51% da meta. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja uma nova reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. E a Grécia celebra o fim de programa de resgate financeiro. O BRT abriu hoje, reabriu hoje, 21 estações do corredor Transcarioca que estavam fechadas desde o início da tarde desta segunda-feira. As estações estavam fora de serviço por causa da mega-operação das forças de segurança nos complexos da Penha, Alemão e da Maré, na Zona Norte. O consórcio alegou falta de segurança para operar no trajeto durante as ações dos militares na região. Os principais serviços afetados com a interrupção foram as linhas 30 semidireta do Galeão para Alvorada, 42 para a dor da Estação Divina Providência para o Fundão, 43 expresso do Fundão para Santa Efigênia e 46 expresso da Penha para Alvorada. O BRT afirmou que todas já estão operando. O Movimento Brasil Sem Parasitose chega nesta terça-feira ao município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação acontece até quinta-feira, na Praça do Pacificador. Os médicos gastroenterologistas vão realizar orientações em um caminhão adaptado com três consultórios. O atendimento vai ser feito até o término das 200 senhas por dia, que serão entregues de acordo com a ordem de chegada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as parasitoses são doenças mais comuns do mundo. E no Brasil, elas afetam em torno de 36% da população. Técnicos do Procon Carioca vão estar até esta quinta-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde, na Avenida Teixeira de Castro, em Bom Sucesso, e na Praça Paulo de Fronten, no Rio Comprido. Eles vão esclarecer dúvidas e buscar solucionar problemas relacionados a consumo. Desde junho deste ano, 587 consumidores já foram atendidos pelo Procon Carioca nos bairros. Para registrar uma queixa, o consumidor deve levar carteira de identidade, CPF, comprovante da compra do produto ou do serviço e comprovante de residência. As reclamações serão encaminhadas às empresas, que têm um prazo de 10 dias para responder ao Procon Carioca. O retorno para consumidor vai acontecer em até 30 dias. O governador Luiz Fernando Pesão sancionou uma lei que obriga mercados e hipermercados a divulgarem as normas para a substituição das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais. Foi determinado que a cada cinco produtos comprados, será fornecido um desconto de R$ 0,03 para os consumidores que não utilizarem sacolas plásticas. Além disso, quando o cliente entregar 50 sacolas de plástico de qualquer origem, será feita uma permuta de 1 kg de alimento, como arroz ou um produto de valor similar da cesta básica. Em caso de descumprimento, os locais vão ficar sujeitos às penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá, Cláudia. O show Como Vai Você, promovido pela Associação Amigos do Rim, será a atração desta terça-feira no Teatro Trianon, em Campos do Goitacazes, no Norte Fluminense. O espetáculo começa às 8 da noite e será uma homenagem a Roberto Carlos, com apresentações de artistas locais. Os ingressos custam R$ 25,00 e a renda vai ajudar a associação, que presta atendimentos a pacientes renais crônicos. Além de exposição permanente sobre a vida e a obra do ex-presidente da República, o memorial Getúlio Vargas, na glória, também abriga a mostra Sidewalk Art, de Jusicória. A mostra traz fotografias de objetos, lixos e naturezas transformados em arte. A classificação é livre. As exposições podem ser visitadas de terça a domingo, de 10 da manhã, às 5 da tarde, na Praça Luiz de Camões. A Feira do Podrão vai virar evento fixo no Rio de Janeiro. Depois do sucesso de sua primeira edição, que aconteceu no final de semana do Dia dos Pais, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decidiu realizar novas edições a cada dois meses. A próxima está com previsão para o mês de outubro. A feira busca valorizar a criatividade da comida de rua carioca. Em outubro, será a vez do Centro Esportivo Miésimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, de receber o evento. O Centro de Referência da Música Carioca Arthur Távola, na Tijuca, é palco dos ensaios do coral infantil Palavra Cantada. Com a entrada franca, a atividade acontece às quartas-feiras, de 2h30 às 6h da tarde, e às sextas, de 9h às 11h da manhã. O coral reúne 80 crianças de 9h a 13h anos. O Centro da Música fica na Rua Conde de Bonfim, número 824, esquina com a Rua Garibaldi. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 69%. Para amanhã, a previsão também é de céu claro, a parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Um estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar mostra que 79% dos 513 deputados federais vão tentar a reeleição em outubro. Projeção da entidade aponta que 75% deles devem se reeleger. O levantamento foi feito com base após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. E, de acordo com o departamento, o número de candidatos à reeleição na Câmara ficou um pouco abaixo da média dos últimos sete pleitos. Porém, é o maior que na eleição de 2014, quando 387 tentaram renovar seus mandatos. Dos 106 que não vão se recandidatar para a Câmara, 31 não vão concorrer a nenhum cargo nesse pleito. E 75 disputam outros cargos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron, afirmou que as autoridades federais aguardam o retorno da Comissão Interministerial, que viajou para Roraima, para tomar mais medidas no reforço de conter a tensão entre brasileiros e imigrantes venezuelanos na região. Após participar de reunião entre o presidente Michel Temer e representantes de diversas áreas, ele voltou a criticar a tentativa do governo de Roraima de limitar a entrada de venezuelanos em território brasileiro. E segundo Maron, o assunto é tratado como prioridade no Palácio Planalto. De acordo com ele, novas reuniões podem ocorrer a qualquer momento. A Corregidoria do Conselho Nacional de Justiça apresentou uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção. O projeto vai entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2019, com o objetivo de facilitar a adoção de 9 mil crianças que aguardam em instituições de acolhimento de todo o país. O novo sistema integra informações do antigo Cadastro Nacional de Crianças acolhidas no CNJ, no qual 47 mil crianças que vivem em instituições de acolhimento em todos os estados estão cadastradas. A nova versão do Cadastro Nacional de Adoção permite que os pretendentes tenham acesso ao próprio cadastro e possam fazer atualizações de suas informações pessoais, como endereço, e-mail e telefone. O Ministério da Saúde informou que 51% das crianças de um ano a menores de 5 anos foram vacinadas contra a poliomielite e o sarampo após o dia D de imunização que aconteceu no último sábado. No total, mais de 11,4 milhões de doses das vacinas contra a poliomielite e o sarampo foram aplicadas até o dia de ontem. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças, independentemente da situação vacinal delas. A vacinação vai até o dia 31 de agosto. E segundo o Ministério, para a poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina vão ser imunizadas com a vacina inativada poliomielite. Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral, independente se estão com as vacinas em dia. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A Agência Espacial Norte-Americana informou que foram localizados dois polos na Lua que comprovam a existência de superfície de gelo. São áreas mais escuras, distribuídas de forma irregular e que têm características de informações antigas e distintas. Os pesquisadores da Universidade do Havaí, Brown University, e do Centro de Pesquisas da NASA utilizaram dados captados por um instrumento mapeado da NASA que identificou aspectos específicos sobre a existência de gelo, água e vapor. Uma pesquisa de mercado da empresa Lift Off foi feita sobre games para smartphones e apontou que a maioria do público que compra vendas internas dos jogos são as mulheres. Dentro da comercialização, possuem itens como skins, mais tentativas, menos anúncios, poderes especiais, funcionalidades extras, entre outras coisas. O levantamento mostra que 79% delas são mais propensas a obter esses recursos e 16,7% efetivam a compra. O resultado deve direcionar o mercado de jogos nas próximas temporadas com o maior número de ofertas criadas, especialmente para as jogadoras. Alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolveram um veículo motorizado individual com velocidade máxima de 20 km por hora e que pode ser dobrado e carregado. O XD foi batizado e é a solução de mobilidade para complementar o transporte público, cobrindo pequenas distâncias e para atender as necessidades de pessoas entre 53 e 71 anos de idade. A equipe já ganhou, inclusive, uma premiação e garantiu um primeiro lugar em categoria na engenharia de manufatura. Já a Associação Brasileira de Estudos das Abelhas criou um aplicativo que pode ajudar professores e alunos a compreender informações científicas sobre abelhas e outros polinizadores de forma didática e prática. O programa chamado Abelha App contribui para conscientizar sobre a importância da conservação desses animais no Brasil. O aplicativo está disponível no Google Play Store e é ricamente ilustrativo, com fotos em alta qualidade. A Abelha App é composto de forma organizada pelos seguintes temas abelhas, mel e companhia, polinização, conservação, biblioteca e interatividade. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidade. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje em 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,9821 para compra e R$ 13,9836 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,5828 para compra e R$ 4,5838 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00. Em inflação de julho, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado foi de 0,51% e a Bovespa opera em queda de 0,39%. A Itália permitirá que o navio de sua guarda costeira, com 177 imigrantes, que resgatou cinco dias atrás o ataque na Sicília. A decisão encerra um impasse com Malta. E é o que afirmou o ministro dos Transportes. No entanto, não ficou claro quando e se os imigrantes vão poder desembarcar. A Comissão Europeia também disse que está trabalhando em uma solução para dividir os imigrantes a bordo do Diciotti com parceiros italianos da União Europeia, depois de receber uma solicitação de Roma no dia anterior. O Diciotti recolheu 190 imigrantes de um barco supernotado em alto mar na última quarta-feira. Mais de 41 mil crianças e adultos foram infectados com sarampo nos primeiros seis meses de 2018 na Europa. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde. O número é maior que o verificado em todos os outros anos desta década. Desde 2010, o ano passado, foi o que apresentou o maior número de casos, com 23.927. Sete países da região tiveram mais de mil infecções em crianças e adultos este ano. A Ucrânia foi a mais atingida, com mais de 23 mil pessoas afetadas. Isso representa mais da metade do total regional. E segundo o órgão, 43 dos 53 países da região interromperam a propagação endêmica do sarampo e 42 interromperam a disseminação da rubeula. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que muito provavelmente vai se encontrar com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enquanto mantém esforços para convencer Pyongyang a abandonar armas nucleares. Em entrevistas às agências internacionais, Trump, que teve um encontro com Kim em 12 de junho, disse acreditar que a Coreia do Norte adotou medidas específicas em direção à desnuclearização, apesar de amplas dúvidas sobre a boa vontade de Kim de abandonar o arsenal. Embora insistindo que muitas coisas boas estão acontecendo com a Coreia do Norte, Trump se queixou de que a China não está ajudando tanto quanto no passado, por conta da disputa comercial com os Estados Unidos. E a Grécia entrou em uma nova era de autonomia com o fim do último programa de ajuda financeira, mas tanto o governo como a patronal dão esse passo com reserva, diante dos desafios que há pela frente e a dor dos últimos anos. Originalmente, o governo grego planejava comemorar a recuperação das rédeas do futuro no país, mas as brasas dos trágicos incêndios que arrasaram o país em julho e a sensação geral de que não há nada para celebrar, reduziram os planos a um discurso do primeiro-ministro Alexis Tsipras. O porta-voz do governo, Dimitri Tzanupoulos, se mostrou convencido de que a população poderá sentir em breve a diferença desta nova etapa. Venda de imóveis no Brasil aumenta no segundo trimestre de 2018 e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, A venda de imóveis no país aumentou 17,3% no segundo trimestre deste ano na comparação com o trimestre anterior. Se compararmos com o mesmo trimestre de 2017, teve uma alta de 32,1%. Os dados consideram 21 cidades e regiões metropolitanas, mas o destaque foi para a região norte do país com aumento de 40,7% nas vendas, seguido pelo nordeste. O sudeste ficou em terceiro lugar com alta de 16,4% e o centro-oeste com 6,7%. A única região a apresentar quedas nas vendas foi o sul, com redução de 1,1%. A projeção da SEBIC para o acumulado até o final do ano em relação ao ano passado é de crescimento de 5% a 10% nos lançamentos e alta de 10% a 20% nas vendas. Reportagem Cíntia Moreira. Prazo para requerer o voto em trânsito termina nesta semana. Mais informações com o repórter Tássido Rodrigues. Os eleitores que pretendem participar das eleições gerais de 2018, mas que estarão fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito, têm até a próxima quinta-feira, dia 23, para habilitar-se perante a justiça eleitoral para votar em trânsito. O requerimento para votar em trânsito pode ser feito para o primeiro, para o segundo ou para ambos os turnos. Contudo, esta modalidade de votação somente pode ocorrer nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Segundo a legislação, para votar em trânsito o eleitor deverá comparecer em qualquer cartório eleitoral e solicitar sua habilitação. Para tanto, basta apresentar um documento oficial com foto e indicar o local em que pretende exercer seu direito de voto no dia da eleição. Apenas os cidadãos que estiverem com situação regular no cadastro eleitoral poderão votar em trânsito. Os eleitores que estiverem fora da unidade da federação de seu domicílio eleitoral poderão votar em trânsito apenas para o cargo de presidente da república. Já aqueles que estiverem em trânsito dentro da sua unidade da federação, porém, em municípios diversos de seu domicílio eleitoral, poderão votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O voto em trânsito não é permitido em urnas instaladas em outros países. Entretanto, eleitores com título eleitoral cadastrado no exterior e que estiverem em trânsito no território brasileiro poderão votar na eleição para presidente da república. Caso o eleitor habilitado para votar em trânsito não compareça à sessão, ele deverá justificar sua ausência, inclusive, se estiver em seu domicílio eleitoral de origem no dia da eleição. A justificativa de ausência nos dias de votação não poderá ser feita no município por ele indicado para o exercício do voto. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, reportagem Storne Júnior. Roraima pede ao Supremo Tribunal Federal fim da imigração venezuelana. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O estado de Roraima pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da entrada de imigrantes venezuelanos. O estado pede que os imigrantes da região sejam distribuídos para outras unidades da federação. Os casos de violência entre brasileiros e venezuelanos no fim de semana motivaram a decisão. No pedido protocolado no STF, o estado de Roraima pede uma série de medidas, como a adoção de barreira sanitária, suspensão temporária da imigração e a instalação de hospital militar para atender os venezuelanos exclusivamente. Já o governo federal decidiu enviar 120 agentes da Força Nacional para reforçar a segurança em Pacaraima, cidade onde brasileiros e venezuelanos entraram em conflito no fim de semana. Episódios como esse dão uma dimensão da gravidade do problema. Marcelo Aidu é um dos fundadores do Instituto de Reintegração do Refugiado. Ele destaca que o Brasil, historicamente, nunca foi um destino conhecido entre refugiados e relembra que a falta de planejamento para lidar com essa questão havia sido evidenciada em 2010 com o fluxo de haitianos para o país. Para Aidu, faltam políticas específicas para os imigrantes, como o acesso a moradias e educação. A sociedade tem a consciência de que essas pessoas não estão vindo para cá porque elas querem. O refúgio é uma migração forçada. Essas pessoas são levadas, são obrigadas a sair dos seus países de origem por uma questão de perseguição ou por uma questão de violação de direitos humanos. Eu acho que o Brasil tem condições, sim, tem uma obrigação legal e moral de receber algumas dessas pessoas e de tentar possibilitar minimamente que essas pessoas tenham uma condição mínima de retomarem as suas vidas aqui de forma digna. No último sábado, moradores de Pacaraima queimaram acampamentos e pertences dos imigrantes, o que forçou a volta de mais de mil venezuelanos para o país vizinho. A atitude seria uma resposta a um roubo violento a um comércio da região, que supostamente teria o envolvimento de imigrantes. Eles entram no Brasil desde o começo do ano passado, fugindo da delicada situação do país, que se encontram em uma crise financeira grave, com conflitos entre opositores e defensores do governo de Nicolás Maduro. Reportagem Rafael Costa. E um relatório mostra o barateamento de frutas e hortaliças no mês de agosto. Mais detalhes, novamente, com a repórter Cíntia Moreira. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, neste mês de agosto, as frutas e verduras ficaram mais baratas nas principais centrais de abastecimento do país. De acordo com o gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab, Eric Farias, esse levantamento é feito mensalmente pelo Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, o Proorte, que analisa as dez principais frutas e hortaliças comercializadas nas SEASAS. O Proorte analisa a comercialização de frutas e hortaliças na central de abastecimento e dá um destaque especial para as cinco principais frutas, banana, laranja, maçã, mamão e belancia, e as cinco principais hortaliças, alface, tomate, batata, cebola e cenoura. Esses produtos, tanto as hortaliças quanto as frutas, apresentaram queda de preço de forma generalizada. Entre as hortaliças, a cebola foi um destaque com queda de 54,6% na SEASA de Belo Horizonte. Já o tomate recuou 50% na SEASA de Goiânia. Entre as frutas, o maior recuo foi o da melancia, que registrou queda de 47% no Rio de Janeiro. Já o mamão, em Vitória, caiu 32,97%. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a maior oferta de produtos foi o motivo da queda dos preços no mês. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miro Osmar Salles. O Vasco empata com o Ceará e pode se complicar no Brasileirão. Contem tudo pra gente agora. Perfeitamente, Claudio Soares. Um ótimo dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miro. Uma ótima terça pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos, ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse tropeço do Vasco que deixa agora a torcida aflita. Pois é, tem muitos vascaínos comemorando o aniversário do Vasco da Gama, que completa nesta terça-feira 120 anos. E o time do Vasco deu um presente bem indesejável. Já que ontem, em São Januário, com um grande público, 15 mil torcedores, pra uma segunda-feira à noite, é pra ser considerado um grande público. O Vasco deixou a desejar e muito diante do Ceará. Quem viu o primeiro tempo viu o Ceará dominando o jogo. O Ceará, o Vasco, teve algumas chances, não conseguia transformá-las em oportunidades. As chances mais claras foram da equipe cearense. Aí, no segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada, ele deu uma acordada. Depois, numa jogada do Maxi Lopes, o Wagner deu um belo chute na pequena área, fez o gol do Vasco da Gama. E, mais uma vez, depois, e é uma ironia do destino, um dos jogadores mais perseguidos pela torcida ontem foi o Giovanni Augusto. Depois do gol do Vasco, ele perdeu duas chances incríveis. E no contra-ataque, gerou um escanteio e, nesse escanteio, saiu o gol do Ceará. E depois disso, mesmo com... Pois é. E teve um momento que o Vasco ficou com boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. E, mesmo assim, o Vasco não conseguiu transformar essa superioridade numérica em... Em chances de gols. Em chances de gols. E o Vasco não conseguiu sair do empate um a um. O que pode complicar, o que o Sérgio acabou de falar. Porque, se o Vasco vencesse, estaria na décima posição do Campeonato Brasileiro. E, com o empate, ainda que tenha dois jogos a menos, ainda permanece ali na portinha da zona de rebaixamento. Tá em décimo sexto, tá achatada a tabela do Campeonato. O que salva o Vasco, nesse momento, que ele tem duas partidas a menos, né? Tá com partida contra o Santos e contra o Bahia, pra ser ainda realizadas, né? Então, o Vasco tá com esse asterisco, mas o futebol não vem aí convencendo. O Vasco vai ter que remar aí pra tentar salvar de um novo rebaixamento. Pois é, ele na verdade joga com o Atlético Paranaense. É, desculpa. Atlético Paranaense. Mas, ainda assim, não é uma garantia. Porque os dois jogos são fora de casa. E vai pegar o Santos, que, apesar de ter saído da zona de rebaixamento, ainda continua meio ameaçado. E o Atlético Paranaense também tá na zona de rebaixamento. É bem mais complicado ainda. É, embora o Atlético Paranaense dos times que estão na zona, que vem mostrando futebol pra não estar lá. Exato. Nas últimas oito partidas, foram quatro vitórias e quatro empates. Então, a equipe paranaense tem essa vantagem assim. O Thiago Santos fazendo um bom trabalho na equipe paranaense. Voltou muito bem a equipe do Atlético. E, ainda assim, não é uma garantia. O Vasco pode muito bem perder essas duas partidas e terminar na zona de rebaixamento. Isso é muito preocupante. E o Vasco já vai ter um jogo difícil, já na quinta-feira, com o Atlético Mineiro, na abertura do retorno. E tem que ter muita atenção, porque o perigo da Série B existe. O Vasco tem que abrir o olho. E o Vasco vai fazendo também a cartilha, querendo ou não, pra ser rebaixado, né? Atraso de salários. Demissão de treinador. Demissão de treinador, que já teve três nesse ano. Então, tá naquela dúvida se vai manter o Valdir Bigode ou vem Jair Ventura, que a torcida tá meio, assim, na resistência, não quer. Mas é a melhor opção nesse momento pro Vasco, né? Então, tá complicado. O Alberto Valentim também tá aí nessa lista, né? É, mas eu acho que o Alberto Valentim não tá com muita vontade de trabalhar nesse momento. Porque ele acabou de sair do Egito, né? Só três jogos lá, né? Acabou arrumando confusão com o ministro do esporte do país lá. E acabou sendo convidado a se retirar. Pois é. O Vasco tentou, até já sondou. Incrivelmente, ele já acha que não vai tentar pegar algum clube na início da temporada que vem, segundo ele. É, vamos ver, né? Ou também, isso é uma das desculpas mais clássicas dos treinadores. Mas só pra ser um clube de ponta, ele analisa o time, vê aonde ele pode chegar com esse tal. E aí, assim, ele vai dizer se treina ou não. É bem justificativo. O Vasco tem uma situação bem complicada, é um time muito limitado. Mas é o que o torcedor pode se acostumar. É o que ele pode apresentar. Não vai ter um monte de nomes até o final dessa temporada. O Vasco até contratou, né? Mas tem que botar os jogadores em campo, né? É, ainda falta muito desentrosamento. Principalmente ali o Max Lopes. Eu achei ainda o Max Lopes muito desentrosado diante dos demais. Acho que o peso dele ainda tá interferindo. Sim, muita coisa. O Vinícius Araújo, que também entrou no segundo tempo, foi uma das novidades. Mas ele também não demonstrou serviço. O Lennon também entrou no segundo tempo. Outro que também foi inoperante. Então, o Vasco vive uma situação bem complicada. E eu falei que o Vasco jogou com o Atlético Mineiro já nesse meio de semana. Já é pelo Campeonato Brasileiro. Independência. É, lá na Independência. E é o jogo já que nesse meio de semana já começa o segundo turno. Na verdade, o segundo turno já começou já. Teve um jogo adiantado na semana retrasada. Com a vitória do empate, melhor dizendo, entre Santos e Ceará. Isso aconteceu porque Santos joga amanhã, né? Hoje, no caso. Hoje, hoje à noite. Com o Independiente na Argentina pela Libertadores. Jogo de ida. Aí teve que antecipar essa partida. Pois é. E a gente já começa mais uma vez com o confronto Rio-São Paulo. Dois confrontos entre cariocas e paulistas. Teremos às nove da noite na Arena Palmeiras. O confronto entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo, que vem de um resultado horrível diante do Atlético Mineiro. Pega o Palmeiras embalado com time misto. Então, o Vasco... Felipe Pão não perdeu ainda. Não perdeu ainda, exatamente. Então, os números não são nada agradáveis ao Botafogo, que vai vivenciando um drama. E pode ser... Quatro jogos que você vem sendo brasileiro. E com todo o respeito, você pode até estar errado. Mas tudo em caminho para uma quinta derrota, porque o time do Palmeiras é muito superior ao time do Botafogo. Eu acho, com todo o respeito, que os cariocas estão numa pequena só rodada contra os paulistas. O Fluminense e o Botafogo. Exato. Você falou do Fluminense. O Fluminense que joga também na quarta-feira, conhecido mundialmente como o Amanhã, diante do Corinthians. 15 para as 10. 15 para as 10 do Maracanã. Eu acho até que o Fluminense tem todas as condições de vencer esse jogo. O Fluminense vem numa situação até mais confortável em comparação ao Botafogo. E tanto é que é tão confortável que a diretoria do Fluminense negou mais uma proposta que foi oferecida em relação ao atacante Pedro. Depois de ele negar a proposta do Bordeaux, da França, foi a vez do Monterrey apresentar uma proposta para o Pedro. Foi de 15 milhões de euros, para você ter uma ideia. E ainda assim, mesmo com todas as condições financeiras que o Fluminense vem apresentando, ele negou o Pedro. E eu acho que até faz muito bem. Não sei até onde o Fluminense vai ter força para segurar esse jogador, que agora é jogador de seleção, durante muito tempo. Pior que o Fluminense não está bem financeiramente. E aconteceu um negócio hoje, não é só a notícia, que o Fluminense está devendo a concessionária do Maracanã. Isso mesmo, não estou nem nem pensando. Não está pagando os aluguéis, ou seja, o Fluminense pode perder a casa, perder o restante do campeonato fora do Maracanã. Tem que arrumar outro local para jogar, porque não está pagando a dívida com a Ordebrecht, que é a concessionária do Maracanã. Pois é, o Flamengo que tenta se recuperar também. Falando de Maracanã, o Flamengo que é um dos que organizam seus jogos no Maracanã. Ele joga nesse mesmo estádio na quinta-feira, às 7h30, diante do Vitória da Bahia. Acho até uma partida essencial para o Flamengo tentar uma espécie de recuperação. É jogo da reabilitação para os dois, porque hoje está bem ruim nessa sequência do Vitória e também do Flamengo. Mas eu acho até que o Flamengo é muito superior que a equipe baiana e tem todas as condições de vencer. E tem que vencer, porque o Vitória é aquele time curioso. Quando você pensa, vai conseguir pelo menos um resultado, vai ganhar de 1x0, empatar, ele vai, perde, feio. Quando você, ah, vai perder, consegue ganhar. O Vitória é o time mais bipolar do campeonato brasileiro. Você dá um resultado para ele, faz exatamente o contrário. Pois é, então vamos fazer a passada completa rodada do Brasileirão, que começa já amanhã. Já tivemos o Ceará e Santos, que aconteceu no último dia 8, foi 1x1. Amanhã, em 7h30, teremos o confronto entre Paraná e São Paulo, lá no Dorival de Brito. Na Arena Condá, nesse mesmo horário, teremos Chapecoense e Atlético Paranaense. E Bahia e Internacional na Fontenova. Às 9h da noite, tem Esporte e América Mineiro na Ilha do Retiro. Palmeiras e Botafogo, como a gente citou aqui. Fluminense e Corinthians, também citado aqui no Grande Jornal. E às 9h45, teremos o jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Um grande confronto, aliás, né, Miro? Correto, o jogo que é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Os dois maiores campeões. Exato. E na quinta-feira, às 7h30, como a gente já citou aqui, tem Flamengo e Vitória. E a rodada finalizada às 8h, com o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco. Então, amanhã, a gente comenta esses e outros assuntos envolvendo a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Combinado, Miro? Combinado, até amanhã. Até amanhã, então. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até a próxima, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Procon Carioca realiza atendimentos em bom sucesso no Rio Cumprido. Governador do Rio de Janeiro sanciona uma lei que aplica descontos para quem deixa de utilizar sacolas plásticas. Corregedoria lança novo cadastro de adoção e acolhimento de crianças. Vacinação contra pólio e sarampo atinge 51% da meta. Presidente dos Estados Unidos, dono de Trump, planeja uma nova reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. E a Grécia celebra o fim de programa de resgate financeiro. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Tássido Rodrigues. Rafael Costa. E Miros Marçalês. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias. Nas férias, de Lohan Elvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Analisando os Fatos com a apresentação de Eduardo Araújo.